Eu sei que a maioria de vocês que estão aí se organizando para vir trabalhar nos Estados Unidos está bastante focado na questão do inglês, né? Está se preparando para as provas de proficiência. E isso é perfeito, maravilha! Mas você já se deu conta que muitos dos seus pacientes não vão nem falar em inglês? Como que a gente cuida daqueles pacientes que têm baixa proficiência em língua inglesa? Olá, pessoal! Tudo bom? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a enfermeira Janice Campbell. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos sobre educação mandatória para enfermeiros aqui nos Estados Unidos. Quando o enfermeiro é contratado por uma instituição de saúde aqui, ele passa por dois ou três dias, às vezes até mais, de educação mandatória para entender um pouquinho mais sobre a filosofia, a visão, a missão e todos os detalhes em relação àquela instituição que ele está prestes a começar a trabalhar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre LEP, L-E-P, Low English Proficiency. Embora o inglês seja a língua oficial aqui nos Estados Unidos, esta não é a única língua falada pela maioria dos seus habitantes. Sim, os Estados Unidos, como vocês bem sabem, é um país de muitos imigrantes, de milhares de imigrantes. Tem gente de todas as partes do mundo aqui. E as pessoas chegam até o nosso sistema de saúde com diferentes níveis de proficiência língua inglesa. Para se adaptar a essa realidade, para melhor servir a esses pacientes, lembrando que a maioria das instituições aqui nos Estados Unidos, ela tem a sua filosofia, a sua visão totalmente centrada no paciente, na experiência do paciente. Então, para acomodar esses pacientes que têm uma baixa proficiência em língua inglesa, existem alguns serviços disponíveis dentro da instituição para auxiliar, para acomodar esses pacientes. E é sobre esses serviços que eu quero conversar com você hoje. Na instituição onde eu trabalho, a gente trabalha com o serviço SiraCon. O SiraCon, ele é basicamente um serviço de intérpretes. Nós, profissionais de saúde, nós conseguimos nos conectar com esses serviços de intérprete de três maneiras diferentes. Ou através do telefone, ou através do Vocera, que é um aparelho de comunicação interno entre os profissionais que trabalham naquela instituição, ou através de um iPad. O SiraCon é um serviço de intérpretes que está disponível 24 horas por dia, durante sete dias da semana. A gente tem acesso a dezenas de intérpretes. Então, por exemplo, se o paciente não fala nada, nada de inglês, a gente tem uma cartela que tem a bandeira de cada país e a língua que se fala em cada um desses países. A gente pede que o paciente aponte para a bandeirinha ou para a língua do seu país, que está escrita ali na língua dele. E também em inglês, para o profissional de saúde poder saber que tipo de profissional ele vai estar contactando. A primeira coisa que o intérprete faz quando ele atende o telefone é dizer o seu nome, a língua que ele vai estar interpretando e o seu número de tradutor. Então, a gente faz a conexão, se apresenta, faz todo o serviço de cuidado ao paciente. E quando a gente vai documentar os cuidados prestados, a gente tem que também colocar o número do tradutor que foi utilizado para prestar esse conhecimento. Todos os pacientes com baixa proficiência em língua inglesa, eles têm o direito de receber serviço de intérprete de graça. E também, esse serviço deve ser oferecido para o paciente em até 10 minutos dentro de um cenário de urgência ou 20 minutos se for um cenário de não urgência. Como enfermeiro, nós somos responsáveis por ter certeza de que o paciente está recebendo os cuidados de saúde que ele necessita dentro de uma linguagem que ele possa entender. Se a gente está em dúvida e se não sabe bem qual é a língua que aquele paciente fala, existe na maioria das instituições um Language Coordinator. Então, existe um coordenador do Centro de Línguas que pode te auxiliar na identificação da língua daquele paciente. Uma outra maneira de se comunicar com um paciente que tem baixa proficiência em língua inglesa é através do Language Bank. O que isso significa? Cada instituição possui funcionários que falam outras línguas. Os profissionais de saúde que falam outras línguas, médicos, enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, esses profissionais de saúde, eles podem clinicar, eles podem atender os seus pacientes na sua língua de origem. Então, por exemplo, como eu falo português, eu posso atender os meus pacientes falando inglês ou português. Claro, né? Os que falam português. Então, se eu tenho um paciente brasileiro internado na minha unidade, eu posso atender esse paciente em tanto faz, na língua que a gente se sentir mais confortável em conversar. Se, por exemplo, eu sou uma enfermeira americana que nasci aqui, né? Minha língua oficial é o inglês, mas eu também falo espanhol ou falo português ou falo qualquer outra língua, ou sou fluente em qualquer outra língua, eu posso me associar no banco de linguagem daquele hospital. Então, as instituições, eles têm o seu Language Bank. São funcionários voluntários que se cadastram nesse banco de línguas para auxiliar aqueles pacientes que necessitam. Para fazer parte desse banco de língua, o funcionário pode estar empregado em qualquer parte do hospital. Por exemplo, eu sou enfermeira, mas poderia estar trabalhando na parte da cafeteria, da higienização, ser diretora, ser presidente, não importa ser médico. Qualquer um pode ser parte desse banco de língua. O que acontece é que a gente passa por um treinamento. É um treinamento que fala sobre diferentes culturas, é um treinamento que explica como que a gente vai ser o tradutor. A gente tem que traduzir palavra por palavra do que o médico está falando e palavra por palavra do que o paciente está falando. Depois que a gente passa por todo esse treinamento de ser intérprete, a gente ganha essa identificaçãozinha aqui para utilizar junto com o seu crachá de identificação. Então, todo mundo sabe no hospital onde você trabalha quem são os intérpretes, quem pode oficialmente traduzir determinadas línguas. Então, se eu tenho o crachá de intérprete, eu posso traduzir, no meu caso, para português. A gente também faz uma prova, né? Você faz uma prova para provar que tu realmente é fluente naquela língua X e passa por uma entrevista com a coordenadora do centro de línguas. Então, uma vez que você prova sua fluência, uma vez que você passa por esse treinamento e entrevista com a coordenadora do banco de línguas, você recebe o seu crachazinho de intérprete e o seu nome também é colocado no banco de línguas do hospital. Então, se lá na emergência estão precisando de alguém que fale português, a enfermeira lá, os profissionais da emergência vão olhar no banco de línguas se tem alguém que fale português naquele hospital, né? Então, vão achar lá meu nome, meu número e tal, daí vão me ligar e eu vou até a emergência e faço essa tradução. A mesma coisa em qualquer outra área, em qualquer outra língua, é dessa maneira que funciona. Eu acho muito legal e eu realmente gosto de poder servir dessa maneira também. E eu sou uma pessoa muito dinâmica, eu gosto de fazer várias coisas ao longo do dia, né? Então, eu gosto de estar lá focado com o paciente, falando em eleitamento materno, daqui a pouco já estar lá dando treinamento para as enfermeiras, daqui a pouco já for sendo chamada lá na emergência, onde tem um paciente brasileiro que está precisando de ajuda. Então, eu gosto dessa rotatividade de atividades, sabe? Ao longo da minha vida, eu fui percebendo que eu tenho um problema com rotina, com mesmices, assim. Eu gosto de estar realmente o tempo inteiro mudando, fazendo coisas diferentes e dinâmicas. E ser intérprete me possibilita ter mais uma coisa para fazer no meu dia a dia, o que faz com que o dia seja mais dinâmico, mais cheio de atividades, enfim, sabe? Então, é muito legal poder fazer parte desse Language Bank. E uma outra maneira também de apoiar e oferecer um serviço de saúde com mais qualidade para aqueles pacientes que têm baixa proficiência em língua inglesa é através de todos os materiais educativos que nós temos traduzidos para diferentes línguas. A maioria dos formulários e dos materiais educativos, eles são traduzidos somente para o espanhol, que é a segunda língua mais falada aqui nos Estados Unidos. No entanto, existem alguns outros materiais, como vídeos, que têm tradução e legenda para outras línguas também, o que é muito, muito legal. Acho que isso torna o cuidado muito mais humano, né? Poder entender o que de fato está acontecendo contigo, o que de fato vai acontecer, qual é o plano de cuidado, quanto tempo você vai ficar no hospital e coisas nesse sentido, ajuda bastante na recuperação da saúde daquele paciente. Então, é mais ou menos assim que funciona o serviço de apoio a pacientes que têm baixa proficiência em língua inglesa. Todo esse conteúdo, tudo isso que a gente conversou aqui nesse vídeo, faz parte da educação mandatória para os novos funcionários de uma instituição. Então, quando você começa a trabalhar aqui, você tem acesso a todas essas explicações com bastante detalhe, também bastante personalizado, de acordo com cada instituição. Espero que esse vídeo tenha sido bacana para você. Se você curtiu, dá um like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau!